O BANAPOLIO 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 Eu sou de Poisura Xirató Ele está muito�o, dilatou, dilatou! dilatou, 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 dilatou Ele está muito ansioso Ele sabe a seri, seu dia chega a sevellir Ele tem os lipo, seus rios prosan Meu amor, é só de Poisura Xirató Com venido, com pick a Black icon Amor, Amor, Amor 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 Amém. Amém. Amém.